Agora, presidente, o vereador Renato Martins, líder da oposição, disse que o senhor deve migrar de bancada para a oposição estar com o PSB nas eleições. Já o prefeito Luciano Cartacho também disse agora há pouco que conta com o senhor para as eleições. E aí? Não, não existe isso. O que existe foi uma entrevista que nós demos e falávamos o seguinte, que nós somos da base do prefeito, somos desde primeira hora, como sempre eu tenho dito, desde primeira hora que o PP faz parte da base do prefeito. Agora é outra eleição, quer dizer, algumas pessoas que fazem parte do meu partido, aliás, quase o partido todo, querem fazer parte dessa discussão. Então nós queremos discutir este assunto, nós temos um quadro excelente dentro do nosso partido, nós temos conversado com a estadual, temos conversado com o ministro Agnaldo, temos conversado com a deputada Daniela e com o meu presidente, Anivaldo Ribeiro, e a conversa tem sido essa. Nós temos um quadro excelente que poderemos, inclusive, participar da chapa majoritária indicando um vice. Então, por isso que eu digo, eu não estou dizendo que rompi, nem briguei, nem vou deixar a bancada. Eu estou dizendo que nós fazemos parte da base. Agora, a conversa, estamos conversando, ainda tem muito tempo, hoje a prioridade minha é justamente agora o retorno da casa, é o legislativo, que é isso que nós queremos. Estamos preocupados mais com o legislativo hoje, até chegar o dia de concretizarmos quem o PP realmente vai apoiar.